Fala pessoal, aqui é o Pelúcias Brasileiras e hoje eu vim avisar que agora temos Tiktok, eba! Então vocês podem ir lá e me seguir, por favor, tá pessoal? Eu baixei o Tiktok para poder, bom, gravar vídeos mais populares, sabe? Com efeitos mais legais, tipo efeitos especiais de cinema, pessoal, nível de cinema. Ó, então pra vocês me seguirem, vocês vão aqui no seu Tiktok e vocês podem pesquisar só pelúcias. Não precisa pesquisar os inteiros, sabe? Só pelúcias, ó. Aí tem esse aqui, ó, pelúcias 9932612039578. Eu não escolhi muito bem esse nome, sabe por quê? Quando eu tava fazendo a minha conta, pessoal, eu tava tentando colocar um nome e aí tava assim, ó. Você só pode colocar letras ou números sublinhados. Eu tava tentando, pra caramba, nada funcionava. Até que eu só coloquei assim, ó. Ah, quer saber de uma coisa? Quando você vai baixar o Tiktok e vai colocar o seu nome, né? Tá só escrito user, um botão de número, né? Eu só apaguei o user e coloquei uma coisa. Até que eu percebi assim, ó. Pera, como é que muda pra Tião? Eu quero colocar Tião. E adivinha só? Olha só isso. Editar perfil. Tião. Ah, não. Eu vou sair daqui só pra vocês não verem as minhas coisas. Então, eu só vou poder colocar Tião no meu nome daqui a um mês. Sim. Então, se vocês quiserem pesquisar tudo, vocês podem, tá? Pelúcias 993... Mas, se não quiserem, é só você pesquisar. Pelúcias. Pelúcias sem um acento no U. Esse canal aqui, ó, Pelúcias num tom de número, é o meu, tá? Vocês entram e me sigam, por favor, tá, pessoal? Até mais. Se inscrevam no canal e deixem um like. Tchau.